Música Declaração Né, atorou-se presidente do Partido do Desenvolvimento Nacional, Lucas Soares Colibere Ayata, a conferência de imprensa realizou a CDPDN Vila Verde no fim de semana. Lucas Ateten, existência da pensão vitalícia, a maior importância do desenvolvimento timor-leste. No dia em dia, atorou-se a povo nem morrer, também a referência do Grupo Ballon d'Eye. Hoje, uma mensagem é uma dedicação especial para o povo do Oven, em Láutena. Luta contra a pensão vitalícia. Sai injustiça vota para o povo do Oven, Timor-Leste. Tambaça, Maguita, tem de votar contra a pensão vitalícia. A pensão vitalícia ganha corrupção ainda sistemática, não programada. O que você está, o líder do CNP, que é o que você está, aprova a Constituição República Democrática de Timor-Leste. Se ela vai ser, mas aprova a pensão vitalícia. A sua favor, não. Há lá, morrer, há lá, muda. Sérnia, morrer, sérnia família, sérnia família no futuro, sérnia um ano no futuro. Não é uma selo que sai vítima, mas a pensão vitalícia não é racista. Também, o povo do Oven, Timor-Leste. Se liberar a independência, a liberar o povo, o que se quer no mundo, a defender o grupo Ida, o que é o interesse, o que impede o que é o futuro. Sérnia, morrer, sérnia família no futuro. A gente tem que lutar com o PDN para votar dia 21 de maio. Trava o desenvolvimento, trava a justiça para o Itaroto, trava o futuro para o Itaroto. E a Constituição, a gente tem que lutar com o Itaroto Timorão. A gente tem que lutar com o Itaroto, lutar com o Itaroto. Atividade de comício para o Tiro de Desenvolvimento Nacional, a gente tem que lutar com o Itaroto e o Território Nacional, com o modelo de diálogo no Lihúsi Conferência e Imprensa. Ter plano para o Tiro de Desenvolvimento Nacional, se continuar a gente tem que lutar com a atividade de campanha, e tem que lutar com o Tiro de Desenvolvimento Nacional para o Tiro de Desenvolvimento Nacional. João Bosco Dias, Clementino Maya, Jemen.